Música 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 대체 얼마나 많은 우리 아이들이 죽어야만 하는가 못다군 목숨들은 이젠가 참을 수 없어 더 견딜 수 없어 다시 거리에 서네 Música 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 O que é isso? É muito lindo! A gente tem que ver se muito bem. A gente tem que ver que não tem muito tempo. A gente tem que ver com o sol, a gente tem que ver se. Mas a gente tem que ver com o sol. A gente tem que ver com o sol. Nadal está chegando来ados Secham direteria como um.-